Olá pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Cris Kohl e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês por que os narcisistas perversos, as narcisistas perversas não bloqueiam. Eles te dão o descarte, não querem mais saber de você e simplesmente vão embora te trocam por outro, por outra, mas eles não te bloqueiam, que estranho, a pessoa não quer mais saber de você já está com outra pessoa e ainda te deixa ali nas redes sociais, no seu contato de telefone, seu contato de whatsapp por que será que eles não bloqueiam a gente? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje como nós agiríamos, o normal, acabou, você não tem mais nada que aquela pessoa normalmente quando acaba é porque não está dando certo ou porque a pessoa fez algo para você ou você, enfim, é normal a pessoa seguir a vida dela e o outro seguir e acabou, não mantém contato não tira das redes sociais, isso é o normal, uma hora ali no momento que desmanchou, tem raiva ou seja lá o que for, acabou, acabou o vínculo, acabou, tá? Às vezes as pessoas deixam ali, tem aqui um contato ou outro, mas é o melhor mesmo fazer uma pessoa decidida, já viu que não é aquilo, siga o seu caminho te desejo melhor, mas sai da vida ali e não precisa mais saber mais nada da pessoa, os narcisistas não eles não vão te bloquear, eles vão te deixar, normalmente é assim, eles te deixam, fazem você sentir a pior pessoa do mundo que estão te deixando por que você não foi boa o suficiente ou bom o suficiente por isso eles agora acharam alguém melhor e você não merece mais a presença maravilhosa deles na sua vida você perdeu! Imagina gente, a maior libertação da nossa vida é quando você recebeu o descarte ou se você já recebeu o descarte, melhor bênção é a libertação pra você não vão te bloquear, por quê? Eles querem te torturar, eles querem que você fique ali vendo a vida deles que você veja eles com a outra vítima, elas, né? Ou eles com a outra vítima pra te torturar porque eles sabem que o plano deles o tempo inteiro quando eles estão com você é manipulação, lavagem cerebral total pra você sofrer o resto da vida pensando neles, lembrando deles então eles querem que você nunca esqueça eles, o ego deles filho de quem eles são, querem ser lembrados, eles precisam disso pra se sentirem no controle poderosos, se sentirem vivos, pra preencher o vazio deles, eles vão suprindo com essas coisas então eles querem que você fique ali vendo, querem te torturar, pra que você continue sofrendo não bastou tudo que já fez enquanto teve com você no convívio, quer continuar pra sempre te torturando e você vai permitir isso? Eles só vão até onde você permitir então por isso que eu digo, contato zero é zero mesmo, bloqueia redes sociais e-mail, contato telefone, whatsapp, vaza, vaza, vaza Zé Fini, acabou, finge que morreu, faz que nem eles, eles fazem isso eles fingem que a gente morreu, eles esquecem, eles não tem vínculo emocional eles são assim, eles fazem você ficar vinculado a eles, preso a eles, como se você fosse parte deles mas eles nunca vão se vincular a você e fazer parte também de você por isso que não existe troca, é um relacionamento onde você dá, 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 você faz, 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 faz e a sensação de que nunca é o suficiente, porque eles não fazem a parte deles de volta não existe reciprocidade, não existe troca, não existe intimidade emocional com esses seres eles só vêm a nós o vosso reino e seja feita a vontade deles e você que se lasque então, se não tem amor próprio, ele vai ficar ali uma vez que você tem consciência e você continua no relacionamento com esses seres é a pessoa não tem, é falta de amor próprio me desculpa gente, mas é a realidade carências são problemas que você, né, que a pessoa que tá com esses seres já sabendo quem eles são, precisa trabalhar pra se fortalecer e sair fora, porque senão é masoquismo, né a pessoa fica presa no relacionamento onde ela sabe que só vai ter sofrimento ali enfim não bloqueiam por isso pra se sentirem no controle, que um dia vão ter você ali à disposição, se precisarem vão te dar um oizinho aqui e ali pra ver se você ainda tá ali vão sentir ali de novo no controle você ainda está ali, pro que eles precisarem e a hora que eles precisarem e isso dá uma sensação de alívio, de poder sobre a sua vida de controle sobre a sua vida ainda, mesmo não estando mais com você porque é isso que eles fazem o tempo inteiro enquanto eles estão com você pra manter assim, ó pra eternidade eles querem manter a sua atenção sobre eles então, pra eles é ótimo que você veja tudo de lindo e maravilhoso que não existe, né, tudo fingimento que eles vão estar passando ali nas redes sociais pra todo mundo achar que a vida deles é perfeita maravilhosa sendo que é impossível isso acontecer na vida desses seres por quê? porque eles são vazios, opus eles não são nada sem nós sem as pessoas pra dar o suprimento pra eles pra suprir eles, né do que eles precisam pra se sentirem cheios senão eles sentem realmente que eles estão se desmoronando, desaparecendo na atmosfera assim é e assim eles fazem e assim eles agem é bom saber, né gente? vamos aí adquirindo mais e mais conhecimento sobre eles pra que a gente saiba exatamente com quem a gente tá lidando e que a gente pare e olhe pra gente porque o ponto de tudo isso é se aproximar cada vez mais de Deus porque a gente sabe que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar a gente não precisa de mais nada nem ninguém pra suprir a gente acaba a nossa dependência que é quando essas pessoas vêm e normalmente entram ali nessa brecha onde a gente eles lêem a gente e sabem que a gente tá precisando de algo ali alguma carência alguma coisinha que a gente ainda não supriu por nós mesmos porque o Espírito de Deus tá dentro de nós tudo que a gente precisa já está dentro de nós só que a gente muitas vezes por já ter condicionado uma vida inteira pessoas condicionarem a gente a acreditar que a gente é incapaz acreditar que a gente não tem valor a vida inteira esses seres vão vindo no nosso caminho e tentando tirar tudo isso de nós e quando a gente chega cada vez mais próximo de Deus Deus mostra o quanto Ele nos ama o quanto nós somos valiosos a Ele o quanto a gente é importante e tem valor e aí tudo que tentaram desfazer Deus refaz e a gente ainda fica melhor do que era antes porque agora temos a consciência também então o segredo é esse é a gente olhar pra gente ver onde a gente precisa melhorar quais são nossas carências o que a gente tá ali precisando suprir pra gente suprir através de nós mesmos porque aí quando a gente se aproximar de alguém ou alguém se aproximar de nós ou a gente for ter um relacionamento novamente vai ser com alguém que também já está completo vai ser por afinidade por prazer não por precisar daquilo porque você já vai estar 100% suprida você não vai precisar mais depender do outro pra fazer por você aquilo que você pode fazer por você e que vem de Deus então o Espírito Santo de Deus que habita em nós ele já nos proporciona tudo o que a gente precisa a gente só precisa saber disso e buscar nos fortalecendo aumentando a nossa fé pedindo a Deus aumenta a minha fé Senhor porque a fé vem dele e a gente pede e ele dá então esses seres não vão te bloquear vai depender de você você vai ter que tomar atitude e aí você bloqueia porque enquanto você ficar ali é sinal de que alguma coisinha ainda você não trabalhou em você você ainda está preso ou presa a isso emocionalmente a essa pessoa emocionalmente já que ela já não está mais no seu convívio no exemplo que eu estou dando aqui no caso dele já ter descartado a vítima e deixar a linha aberta e não bloquear de nada então esse é o motivo agora que você sabe o motivo sabe que isso não vai te levar a nada muito pelo contrário só vai te fazer mal então ame-se coloque-se em primeiro lugar e apaga da sua vida tá bom gente? espero que vocês tenham gostado espero ter ajudado de alguma maneira com essa mensagem de hoje deixa aí seu like compartilhe com as pessoas que vocês gostam pra que mais e mais pessoas tenham conhecimento sobre isso e juntos somos mais fortes poderosos, poderosas cheios do amor de Deus e é isso só que a gente precisa o resto a gente vai atrás um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau